Motorista profissional, faça seu teste toxicológico no Laboratório CRB. Qualidade e certificação na hora de fazer o seu exame. Atendimento especializado. Rua Edmundo Dreyer, 333, em frente ao hospital. Laboratório CRB. Manifestação pacífica, os produtores de TAPs, os caminhoneiros estão fazendo. Conversei há pouco com a Polícia Rodoviária Federal que está apoiando o movimento. Assumimos o compromisso de não trancar o trânsito e sim só reduzir para mostrar a importância do nosso movimento, a importância da nossa reivindicação. Mais uma vez, o governo faz que a corda arrebente do lado mais fraco, do lado de quem não tem mais de onde tirar, que é o produtor rural, que é o produtor de arroz do Rio Grande do Sul, produtor de arroz do Brasil. E todos os produtores rurais. E dos caminhoneiros. E certamente vai arrebentar lá atrás, na dona de casa, no aposentado, em toda a cadeia produtiva do Brasil. Então estamos tentando mostrar para a população do Brasil, para a população de TAPs, que a gente aqui não vai conseguir mudar o que efetivamente está sendo feito lá. Mas é importante que a gente marque a nossa presença, marque a nossa contrariedade a essa arrobalheira que mais uma vez o governo patrocina contra o produtor rural e contra o povo, que é o aumento do óleo diesel. O aumento de óleo diesel vai custar R$ 260 milhões para o produtor rural do Rio Grande do Sul, segundo um estudo da Farsul. E esse aumento do combustível vai aparecer lá embaixo, no alimento, no remédio, na energia elétrica, na água e na luz da população. Vereador, dêem-se ao partido da base aliada do governo. Como é que o partido se posiciona nessa situação e o senhor como integrante do partido? O democrata sempre se posiciona contra qualquer tipo de impostos, qualquer tipo de aumento de imposto. Porque, no nosso entendimento, a medida mais baixa que um governo pode tomar é aumentar imposto. O empresário não tem como usar de nenhum artifício dessa natureza. O empresário só tem que trabalhar e produzir. E o governo, quando se vê apertado, diante dessa arrobalheira que a gente está vendo todo dia na TV, ele aumenta imposto em prejuízo de toda a cadeia produtiva, em prejuízo do produtor, do aposentado, da dona de casa e, no nosso caso aqui, do caminhoneiro e de todo mundo. Já fiz uma moção de repúdio ao aumento de imposto. Volto a repetir que não vai ser eu que vou conseguir mudar essa situação, mas mostrar que aqui em TAPES o poder legislativo está contra essa arrobalheira que é esse aumento de imposto que o governo mais uma vez aplica sobre os combustíveis em todo o Brasil.